E aí galera, meu nome é Ricardo Akira, atleta aqui da CD Skate Shop e hoje eu vou estar apresentando para vocês e falando um pouco aí de equipamento de proteção a gente vai falar um pouco dos capacetes aí que estão no site, num preço muito acessível um capacete que está dentro de todas as normas aí de segurança de esporte radical é um capacete que ele é feito com material ABS, é um material bem resistente na parte interna ele é feito de um forro, uma espuma que deixa mais confortável na cabeça absorve bem o suor também ele possui essa tira que dá para você ajustar no tamanho da sua cabeça aí e ele tem esses furos aqui que servem para a respiração do couro cabeludo aí evitando qualquer outro tipo de problema e esse capacete aqui ele é recomendado para toda a prática de esporte radical aí então seja bicicleta, rapel, skate, todo tipo de esporte radical eu já tive a experiência de cair, bater a cabeça e não estar usando o capacete então hoje eu dou a real importância para o equipamento de segurança inclusive foi nessa pista aqui atrás que eu caí e fiquei desacordado então, e no site você pode estar encontrando vários tamanhos, várias cores e diversas marcas também, tanto nacional quanto gringa acesse o link aqui na descrição do vídeo e na descrição do produto no site também existe uma tabela onde você pode estar vendo o tamanho ideal aí para a sua cabeça então é isso galera, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu vídeo e usa sempre o capacete, que é importante nas horas menos esperadas é onde ele faz a diferença e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o seu like